Olá a todos, sejam bem-vindos à Geopolítica Próxima Jogada. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o que está acontecendo no Afeganistão, o impacto nos Estados Unidos e também nos seus aliados. Nessa terça-feira, em uma reunião do G7, o presidente americano Biden recebeu muita pressão de vários aliados americanos, principalmente a Alemanha, França e Reino Unido, por conta do processo de retirada não só das tropas, mas também de aliados e vários afegãos que, ao longo dos últimos 20 anos, colaboraram de alguma forma ou de outra com os americanos ou seus aliados. Um dos problemas centrais é, primeiro, a logística de retirada dessas pessoas, segundo, o prazo que levou para que a execução fosse feita, já que os Estados Unidos e os outros aliados tiveram pouco tempo para agir por conta da chegada do Talibã em Cabul. Para muitos desses aliados, essa evacuação poderia ter começado muito antes, principalmente por conta das análises de inteligência que eram oferecidas e enviadas desde o Afeganistão para as capitais desses países aliados, informando que a chegada do Talibã era iminente. Nisso, concordam que houve um erro muito grande de análise e de estratégia em relação à saída e evacuação dessas pessoas de Cabul. Um outro ponto também que acaba sendo muito importante é o prazo dado pelo Afeganistão. Numa conversa recente entre a principal liderança americana da área de inteligência e representantes do Talibã, numa conversa que aconteceu segunda-feira, que foi dada pelo Washington Post, um importante jornal aqui de Washington essa semana, o William Burns, que é o chefe da agência de inteligência americana, se encontrou com representantes do Talibã em Cabul, e isso acabou sendo de extrema importância, pois eles estavam conversando a respeito do prazo para evacuação desses estrangeiros e dos americanos que estão lá. Um dos problemas centrais nisso é que o prazo que foi dado pelo Talibã é do dia 31 de agosto. E isso acaba sendo um prazo muito apertado, já que o aeroporto de Cabul tem uma capacidade limitada, e ao mesmo tempo todo o caos ao redor do aeroporto ainda continua desde a chegada do Talibã no poder. Um outro fator que prejudica muito isso é que ao redor do aeroporto as forças do Talibã estão regulando com muita ênfase todos aqueles afegãos que chegam perto do aeroporto para impedir que afegãos que não tenham passaporte, vistos ou dupla cidadania de deixar o país. Isso prejudica muito para que os aliados retirem aqueles afegãos que ajudaram eles ao longo dos últimos anos nas operações que funcionavam no país. Esse prazo do dia 31 de agosto acabou sendo um ponto de discussão intensa na reunião do G7. A França acredita que é um prazo possível para retirar pelo menos os cidadãos franceses e aqueles que colaboraram com a França. Já outros países acham que esse é um prazo muito apertado. O Talibã e seu porta-voz, ele durante algum tempo foi muito firme de que o prazo do dia 31 de agosto teria de ser respeitado. Agora, nos últimos dias, ele começou a se mostrar um pouco mais flexível de que essa data poderia mudar. Caso nós tenhamos uma mudança na data final de evacuação, isso não deve ser mais do que algumas semanas, mantendo ainda a situação caótica para que muitos afegãos consigam deixar o país num prazo estabelecido. A situação também acaba afetando indiretamente a relação do Biden com seus aliados. Ele vinha tentando construir de uma forma muito intensa, desde a saída do governo Trump, uma relação melhor com os aliados, formando uma aliança multilateral, onde o foco primordial era a China. Ou seja, fazer uma pressão maior em cima da China, trazendo o tema de direitos humanos como ponto central nessa narrativa, com o apoio da União Europeia, do Reino Unido, Índia, Japão, Austrália e outros aliados. Agora, aqueles aliados que colaboraram diretamente na questão do Afeganistão, eles estão com problemas graves também por conta da retirada de suas pessoas, que se converte num problema doméstico grave, trazendo muita pressão para as lideranças desses países por parte dos seus cidadãos. Isso acaba desgastando um pouco a relação desses países com os Estados Unidos, e o Biden precisará mostrar bastante liderança nas próximas semanas, colocando todo o aparato militar americano para colaborar com esses outros países que precisam retirar cidadãos do Afeganistão. Hoje, os pontos centrais de parada para que o fluxo de voo de retirada seja mais contínuo fica localizado no Oriente Médio, primordialmente no Catar e no Emirado dos Árabes Unidos. Essas são as duas cidades que fizeram um acordo com os países aliados para receber os afegãos, sem precisar que os voos sejam longos o suficiente para voltar até os Estados Unidos ou até o Reino Unido num volume muito mais rápido. Então, isso acaba facilitando um pouco, mas o prazo segue apertado, importante nós vermos como que isso vai se desenrolar nas próximas semanas. Vou ficando por aqui, um abraço a todos, mandem suas perguntas e comentários e vamos continuar analisando e olhando um pouco como é que isso vai se desenrolar ao longo das próximas semanas. Um abraço a todos.